Para vir para este jogo e construir um bom resultado em casa, Bernardo. Bom, Botafogo teve uma mudança de comando na equipe bem no comecinho da competição. Saiu Alexandre Lemos, que acertou com um sub-20 do Goiás. Do lado da chave de Cuiabá e Botafogo, Corinthians e Palmeiras fizeram o jogo com o mando do Corinthians. 2x2 na primeira partida, então. Milhões lá para os Emirados Árabes, enfim, e agora conseguindo essa classificação. E do outro lado, um Botafogo, um gigante, revelando grandes jogadores. Então, são duas equipes que estão mostrando esse olhar diferente para a base. Claro, cada um na sua realidade, né? O Cuiabá chegando aí na elite e o Botafogo, um gigante do nosso futebol. Muito bem, temos aí a apresentação das equipes. Aparentemente a gente não vai ter execução do hino nacional, então é só uma apresentação. Na frente, Juninho 7, Valdemir 9 e o Caio Valle com a número 11. Esse é o time do Leonardo Ramos. O estado de Mato Grosso. Então, clima muito seco por aqui. É, quem olha no monitor, mas infelizmente o problema das queimadas, ele tomou o Brasil, né? E nesse momento a Arena Pantanal não passa, não passa com o centroavante ali, o Valdemir. Juninho, abrindo na direita com o Rufino, ele olha para a área, finta, vai no fundo, joga um pouco mais atrás. Juninho mais uma vez. Encarra a marcação, tentou o Pereira. Lançamento para a ponta, bola no chão ali do Juninho. Para frente o Jonathan. E na sequência tem a falta em cima do Juninho. Movendo mais uma vez. O dois em um, é um sanduíche ali em cima do Juninho, falta cometido. Vantagens exclusivas. Já já o dou recado também para o torcedor do Dourado. Olha essa bola chegando no ataque com o Juninho. Ele domina, encara a marcação, faz o levantamento, subiu e tirou de cabeça o Cauã Wendel. Tirou de lá o Pablo, a sobra é do Cuiabá. Encostada de cabeça, Marco Antônio divide. O Botafogo tenta sair para o jogo, pressionado, perde Alessandro de muito lado. Enzo. Fazendo o passe na frente, o Botafogo se manda, esse aí é o Valdemir. Bola dominada, ele abre essa bola na direita. Rufino traz para o pé esquerdo, que é o bom. Puxou, abriu o espaço, buscou a tabela. Rufino na frente, Valdemir dominou. Olha o chute para o gol! Rufino! Gol! Esperando, pronto para finalizar e surpreender o goleiro Lucas. Rufino, é gol do Glorioso de pé direita. Se manda o Botafogo, bola aberta na direita. Mais uma vez, Rufino. Pelo menos um empate ou virar essa partida, né? E a gente está revendo o gol marcado pelo Rufino, né? Uma jogada aqui, ele começou. O David para o pé direito, o David pelo... Está no Sub-17, está no Sport TV. Botafogo briga por ela, se estica aqui pela ponta esquerda. Bola controlada pelo Juninho, ele passa pela marcação. Abertura na direita. Se manda o Alessandro. Vai para cima, observa a ultrapassagem. David Cruzou! Corajoso ali o Marquinhos, hein? Mais alta, né? E aí, a gente vai ver o Marquinhos tirando. E o Botafogo se manda em busca. No empate, foi derrubado ali. Outra defesa do Matheus Lima. Erra muito o Botafogo na partida. O Botafogo insiste, Juninho faz o cruzamento. Trabalhando pelo seu lado esquerdo. Botafogo desce, Juninho. No meio de três. Marcado de perto, bola cavada. Para frente. Brigou ali o Zapellini. Caique. Faz o passe, Juninho. Tenta a progressão. Recupera-se ali o Cuiabá. Lá para a área, foi dado combate. Brigou no alto. Afasta ali o Jonathan. Se manda o Botafogo de novo. Lá do esquerdo com o Juninho. Enxerga a ultrapassagem. Bota na frente ali o Kaique. E acabando o... Sai para o jogo o Kaique. Bola tocada de lado pelo Juninho. TV. E o Cuiabá sai para o jogo. Bola dominada pelo Enzo. Já pelo Botafogo. Enzo, camisa cinco do Botafogo. Partindo com o Juninho. Ele acelera, joga na frente. Faz o corte. Calma, calma, calma. E o professor está pedindo calma ali. Nas chegadas, nos estranhamentos. Estamos vendo aí a falta em cima do camisa sete do Juninho. E o Paulão se abre o jogo. Bola na canhota. Kaique. Forçando com o Juninho. Ele tenta passar. Marco Antônio. Recomeça o jogo. O Cuiabá sai pelo lado direito. Na velocidade com o Marco Antônio. Tentou o drible. Caiu. Queria falta, o juiz não deu. Juninho. Levou na boa. Tocou por dentro. Caiu vale. Passe forçado em cima da Marco. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Alterações. Primeiro, acho que é no Cuiabá, né?